Você ainda está na dúvida sobre quais eletrodomésticos a sua cozinha realmente precisa? Pode ficar tranquilo que vou te ajudar! Hoje vou te mostrar quais são os aparelhos essenciais para o seu dia a dia. Confere essas dicas para garantir que o seu espaço fique ainda mais funcional com os eletrodomésticos certos, seja para uma cozinha compacta ou planejada. Vem comigo! Se a geladeira é indispensável para armazenar os alimentos e manter eles frescos, você já sabe. Quando for escolher a sua, é importante que ela atenda as necessidades da sua família. No mercado encontramos diversos modelos com as mais variadas medidas, desde as mais compactas até os modelos side by side. Aqui na Madesa, temos modelos de cozinhas que possuem porta-geladeira com acabamentos laterais, trazendo a sensação de integração aos demais eletros. A profundidade dele é de 60 cm e a largura de 83 cm. Lembre-se de se atentar às medidas do eletrodoméstico para garantir que a sua geladeira se encaixe dentro do porta-geladeira. Os tradicionais são os fogões que já possuem o forno acoplado, mas também existem modelos de cooktop a gás, de indução ou elétrico, que são ótimos por conta da sua otimização de espaço. Se você já tiver o fogão, lembre-se de considerar a medida dele, mas caso você tenha cooktop, você pode escolher entre nossas vastas opções de balcões. Dependendo da linha de cozinha Madesa que você escolher, o gavetão de 80 cm será uma ótima opção. Ele é muito prático para armazenar as panelas, já que se torna muito mais espaçoso por possuir corrediças telescópicas. Ou ainda, se preferir, temos a opção de balcões com porta para cooktops de 4 ou 5 bocas. E novamente, confira se a medida dele é compatível com a do balcão que irá colocar, viu? Se você é assim como eu e gosta de se arriscar na cozinha, o forno vai ser indispensável. Pode ser que você já o possua junto ao fogão, mas caso ainda precise adquirir, você vai encontrar os modelos de bancada ou de embutir. Não se preocupe, para ambos teremos o móvel perfeito que vai encaixar na sua cozinha. A torre quente é ideal para colocar os eletrodomésticos mais utilizados nas preparações, como o próprio forno. A altura dos nichos é ótima para a utilização dos eletros de forma segura. A largura desta torre é de 60 cm, mas sempre é importante conferir as medidas. Caso o seu sonho seja um forno de embutir, temos também a torre quente com apenas um nicho, pensada já com a profundidade de 60 cm para que ele encaixe certinho. Ah, e ainda sobra espaço para decoração e muito armazenamento na parte superior e inferior. Dá só uma olhadinha. E por falar em praticidade, temos de falar dele, o micro-ondas. Ele é perfeito para esquentar refeições rapidamente. Também é ótimo para fazer receitas deliciosas e além disso, ele é um ótimo olhado nos processos da cozinha. Você pode colocá-lo em um nicho aéreo ou ainda junto da torre quente, aquela que a gente mostrou antes. O depurador vem sendo cada vez mais procurado para as cozinhas, principalmente se o seu espaço for pequeno. Com ele, o seu espaço não ficará com aquele cheiro de gordura que não é legal. Você pode colocar ele instalado em algum de nossos aéreos basculantes. Olha só! Agora que você já sabe de todas essas dicas, você pode seguir com a sua cozinha planejada em Madesa. Faça suas escolhas baseadas na sua necessidade e garanta logo a sua cozinha dos sonhos. Ah, e lembre que junto das medidas dos eletrodomésticos, vamos precisar ainda das fotos e medidas do seu espaço. O que você achou? Tem mais algum eletrodoméstico que não pode faltar na sua cozinha? Comenta aí pra gente! Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!